Esse cantor ficou revoltado e quebrou tudo em cima do palco? Como assim? Vídeos circulam nas redes sociais e dividem opiniões. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar desse vídeo que vem circulando nas redes sociais onde um cantor aparece quebrando uma mesa e uma cadeira e começa a dividir opiniões. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de falar para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, ultimamente vem circulando um vídeo nas redes sociais de um cantor onde ele está em cima do palco e do nada ele começou a quebrar uma mesa e uma cadeira. Esse vídeo em si vem dividindo opiniões nas redes sociais. Muitas pessoas estão criticando, outras pessoas elogiando. Mas quando você saber a verdade por trás deste vídeo, sem sombras de dúvidas, você vai ficar surpreso. Mas antes do meu dia eu mostrar o que realmente estava acontecendo naquele show, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para você sobre a nossa ação digital. Você já está participando da nossa ação digital que com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais? Se não, eu vou mostrar aqui como é muito simples fazer. Aqui na descrição você vai achar este link aqui. Neste link você clica, você vai ser direcionado para esta pasta. Chegando nesta pasta você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete o seu número de telefone, clica aqui no li e concordo e clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo aos 5 mil reais. Pois é, rapaziada, lembrando a todos que o link na nossa ação está aqui na descrição. E com apenas 5 centavos você pode ganhar 5 mil reais. Para vocês que não sabem, a história deste vídeo é o seguinte. O nome deste cantor é Bagaceira. E ele é ex-prefeito da cidade de Lago da Pedra, no Maranhão. Ele canta há bastante tempo e essa já é uma performance dele em cima do palco. Mas o vídeo ficou muito engraçado e eu resolvi mostrar aqui para vocês. Quero amigo Não precisa e será Ela não vai mais te querer Hoje é meu que eu a vi com outro nome Eu entrei no quarto e a porta eu peguei Muito triste eu fiquei Sem saber o que fazer Sinceramente Eu juro que eu não esperava A mulher que eu mais amava Fazer essa com a quem Eu resolvi Toma uma decisão Consultei meu coração O que eu devia fazer Porque ele disse Eu acho que me toquei Não gostar de mais ninguém Para nós Pois é rapaziada, como vocês viram aí Bagaceira fazendo juiz ao seu nome Cara, mas essa performance ficou muito engraçada E mesmo as pessoas sabendo que isso não passa de uma atuação Não passa de uma brincadeira Muitas pessoas ainda Vêm criticando Mas enfim, qual a sua opinião sobre esse caso Eu achei isso muito massa E querendo ou não É mais uma maneira aí De chamar a atenção E divulgar o seu trabalho Que o cantor fez ali Eu achei muito massa E você, velho O que realmente achou Deixa aqui embaixo nos comentários Lembrando a todos que o link da nossa ação Está aqui na descrição Pois é rapaziada Este foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero você no próximo abraço E até qualquer momento E aí Obrigado.